Seus treinadores até durante um bom tempo, né? Foi assim com o Hélio dos Anjos. Aí chega o Goiás com o Felipe. Tentou ali no bico da área, ele reclama, é pênalti! Pênalti para o Goiás, o Felipe reclamou. Quando ele tentou o cruzamento, aí o Nino Paraíba recebe o cartão amarelo, mas a bola me bate ali na... Vamos ver? Bate na mão do próprio Nino. Mão esquerda do Nino Paraíba, por esse ângulo a gente vê, bate no braço. No antebraço do Nino Paraíba. E com pouco tempo de jogo, temos aí um pênalti a favor do Goiás. Felipe já ajeita. Era tudo que o Goiás queria, né, Alain? É, do Ciro do Vitória agora para Viafra, que é um bom pegador de pênalti, se dá bem no lance. O Goiás fazer um a zero aí, vai inflamar, vai querer ir para cima. Aí o Viafra. Leonardo Gaciba conversa com ele. Ele pede para o assistente. Ele pede para o Viafra tirar a toalha, é isso? Vamos ver, o Gaciba conversa. Isso, Thiago, para não atrapalhar, exatamente. É, para que a toalha não fique ali pendurada na rede, né? Pode ficar ali jogada no chão, no gramado. Aí o Viafra faz a catimba. Tenta enervar o Felipe. Aí o Felipe, muita demora. Viafra no centro do gol, partiu o Felipe. A cobrança! Gol! Tá na rede! E é do Goiás. Felipe batendo o pênalti. Mandou o Viafra para um lado. A bola meia altura no outro. Abre o placar o Goiás. Comecinho de jogo no Serra Dourada. Felipe, camisa número 11. Um para o Goiás, zero para o Vitória. Chega a assustar a lã. O Vitória tem que manter a cabeça no lugar. Continua com uma boa vantagem. Bate com o pé direito o Viafra Júnior. Tenta a ligação rápida com o Elkisson. Se manda o Elkisson pela direita. Vem pela frente o Túlio. Aí travou com ele o Túlio. Foi marcada a falta. O Gaciba estava longe. A torcida chia a barbaridade. Mas o Gaciba faz o gesto aí que o Túlio empurrou. O Elkisson, vamos ver. Ele deu uma tesoura, né? É, foi pelo carrinho. O gesto dele que tem a impressão de ser empurrão. Na realidade foi o carrinho lá com a tesoura aqui do Jadilson. Aí o garoto Elkisson. Esse é o Jadilson. Vem bola para a área do Arley. Bom momento para o Vitória no jogo que começou perdendo. Vamos ver. Elkisson na cobrança. Olha o gol. Gol! Está na rede. E é do Vitória. É de Wellington. Camisa 8. Baixinho, pequenininho. O vovô pulou e conseguiu de cabeça empatar o jogo no Serra Dourada. Tudo igual. Um para o Goiás, um para o Vitória. E o Wellington de cabeça no meio ali dos zagueiros. Com autoridade. Foi para a câmera. Soltou o beijo, Wellington. Camisa 8. Tudo igual no Serra Dourada. Só se houvesse a repetição do placar de Salvador, que foi 4 a 0 para o Vitória. Wanderson. Boa metida de bola. Ronino Paraíba entrou livre. Ele tentou cruzar. Ele podia até tentar o chute direto. Não foi fominha. Tentou alguém no meio. Zaga completamente escancarada ali do Goiás. Vamos chegar a 32. Torcedor faz pressão. Goiás vai chegando. Com dificuldade, mas chega. Felipe. Olhou para a área. Fez o levantamento. Felipe, olha o gol. Gol! Está na rede. E é do Goiás. Fernandão. Livre, livre, livre de cabeça. Cumprimentou Viáfora. Marcando o segundo gol do Goiás. Fernandão. Camisa número 9. 2 para o Goiás. 1 para o Vitória. Um vacilo ali do miolo de Zaga. Aliás, jogada aérea. Na área do Vitória. O Vitória sempre vacila, né, Jorge Alão? Para a bola rolar na África do Sul. Está chegando. Está chegando mais uma Copa do Mundo. O Brasil inteiro mobilizado em busca do Hexa. Elkson. Egídio. É que bate aquele friozinho na barriga com o jogo da seleção. Olha o cruzamento. Gol! Está na rede. E é do Vitória. É de Júnior. De cabeça. Cabeceou como mando. Figurino para baixo. Dificultando a vida do Arlen. Empata o jogo. Vitória. 41 do primeiro tempo. Júnior. O artilheiro rubro negro. O Diabolouro, como muitos chamam. Não gosto muito desse apelido. Prefiro mais o Belo mesmo. Júnior. Deixa tudo igual no Serra Dourada. 2, Goiás. 2, Vitória. Jorge Alão. Aproveitando aqui que o Goiás estava dando sufoco. Vitória foi lá. E já deu uma esfriada nesse primeiro tempo.